Olá meninas, vim mostrar pra vocês a Avó Moda e Casa, campanha 18. Efeito líquido, perca medidas sem cirurgia. Veio bastante faixas em promoção. Alguns parcelam. Os sapatos em promoção. Não vou ficar falando em quantas parcelas dividem, não, pra o vídeo não ficar muito longo. Qualquer coisa, vocês dão um pause e vem. Aqui são aqueles kits. Relógio também. Bolsas e vem em promoção. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o lançamento, potinhos para colocar ração de 1,700 litros e 3,600 litros e aqui é o comedouro duplo e um comedouro unitário. Muito lindinho. Bastante coisinhas para os seus pets. Vamos lá. 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 Vamos lá.